Em um mundo capitalista, tudo se baseia em consumo. Desde a compra opcional de artigos pessoais ou domiciliares, até a prática de atividades vitais, como o consumo de água, por exemplo. Mas, afinal, o que é ser um consumidor? Pode ser ele pessoa física ou jurídica, tá? É uma dúvida que vem da questão da pessoa jurídica, se pode sim, pode ser consumidor sim. Uma empresa que tem uma fatura de telefone, por exemplo, ela pode sim ser atendida. Na hora de comprar ou vender, direitos e deveres devem ser cumpridos. Mas todos devem ficar atentos às origens do problema. Você tem que ver, houve a falha na prestação de serviço, houve a falha na venda no produto adquirido, então você vai ser amparado pelo Código de Defesa do Consumidor. Muitas pessoas pensam que o PROCON, às vezes, é só para trocar um produto, meu produto deu defeito. Não. Serviços essenciais, serviços privados, serviços essenciais quais são? Telefonia, transporte, serviços privados, é uma academia, é um curso. Os eiros que a gente brinca, que são os bombeiros, os pedreiros, que são aqueles prestadores de serviços informais, eles também estão incluídos nesse rol. Plano de saúde, habitação, questão financeira, que hoje é um dos nossos carros-chefes, junto com a telefonia. Outro cuidado é importante, a atenção na hora de realizar compras pela internet. Não compre com sites suspeitos, eu particularmente sou uma pessoa que tenho restrições à compra na internet, muitas. Ao comprar na internet, compre com sites garantidos, com lojas que tenham loja física, onde você pode bater na porta e ter alguém que te atenda, ou alguém que você possa ingressar com alguma ação futura. Nós temos diversos casos hoje de inúmeros sites, que são sites suspeitos, e que na hora que a situação nos é demandada, a gente tem que ficar procurando aquele fornecedor. O diretor do Procon explica que o consumo é inevitável, mas deve ser realizado com consciência. Um grande dever do consumidor, isso aí também no ato da compra, é não entrar, não fazer aquela compra precipitada. É você ter atenção ao comprar, preciso do produto, posso pagar esse produto. Às vezes, no ímpeto da compra rápida, empréstimos são feitos para comprar um produto que não é necessário. Não é feita pesquisa, então são situações que às vezes faz o empréstimo sem questionar o empréstimo, já pode pagar um valor mais elevado e comprar um produto sem a necessidade. Quem ganha é a conta bancária do próprio consumidor. Eu sou uma pessoa consciente, então acho que eu penso muito antes de comprar para ver se realmente estou precisando ou não. Então acho que a minha vida toda, eu mexi com restaurante, com essas coisas todas em Belo Horizonte aqui, então eu sempre pensei assim, sempre que eu poderia gastar X e X eu teria que sempre estar investindo em alguma coisa. Mas quando já gasta a minha idade assim, eu já estar assim mais tranquila, não precisar correr atrás depois de 60 anos, entendeu? Às vezes compra por impulso. Aí depende muito da pessoa, muitas vezes compra por impulso. Aí depois passa o aperto, né? Às vezes a gente escorreve um pouquinho, mas sempre, sempre faço. Sempre faço assim. A gente tem que pensar. Com certeza. Tem que pensar bem, né? Até mesmo pela questão do próprio orçamento. É, o orçamento, que sempre escapa um pouquinho, então tem que ser bem consciente na hora de fazer a compra.